Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui com o meu príncipe, esse aqui é o Zito Nós viemos juntos porque tínhamos aqui um vídeo muito especial Uma notícia especial, né? É, uma notícia que eu acho que vocês meio que já sabem Não todo mundo, mas eu acho que a grande maioria Porque eu não sei como que vocês descobrem as coisas sem eu ter falado Mas cara, é surreal essa ligação que a gente tem Né vida? É incrível, vocês falando em redes sociais Ninguém falou nada com você, Siri Até a Siri quer participar Então, antes mesmo dela falar e tal É, a gente ainda não falou, vamos falar agora Vocês já estavam comentando aí que ela tava grávida, um jeito, um pouquinho Eu nem falei que eu tô grávida ainda, você não tirou o meu momento Desculpa Tô falando Né gente, já que ele falou, né? Antes de eu falar, eu queria fazer toda uma dramaturgia aqui, ó Tirar toda a minha atriz e contar pra vocês que sim Eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida, vamos vir um baby, o baby Kate e eu E agora, roda a vinheta oficial do novo quadro do canal Vocês gostaram da vinheta? Tô tão bonitinha Gente, é trollagem, tá? Mentira Dessa vez não é trollagem não, é sério Não, dessa vez é verdade, sim, eu tô grávida É verdade Eu tô gravidinha Ao contrário de que muito Para de calipar meu beijo Fica a boca rosa aqui Ao contrário de que muitas pessoas pensavam O bebê não foi planejado A gente queria, né? Mas foi um acontecimento Algumas meninas comentaram Um, estranho, ela fez plano de saúde, tal, tal, tal Sim, eu fiz plano de saúde Não, é porque elas acharam que eu tava fazendo pra engravidar É, mas... É, mas aí eu fiz o plano de saúde agora E eu já estava grávida E eu não sabia Realmente a intenção de fazer o plano de saúde Era para engravidar Mas não agora Porque se eu engravidasse agora O plano não iria cobrir a gravidez E é o que aconteceu, né? Não vai cobrir a gravidez Porque tem a carência do plano A se seguir e tudo mais Então a gente vai ter que pagar o extra O parto vai ser pago normal, né? É, muitas coisas Só algumas coisas a gente vai poder aproveitar Eu acho que a gente só vai aproveitar A consulta É, e se Deus quiser Não vai ter algum tipo de emergência, né? Isso, e emergência no caso tenha, né? E aí a gente fez Nós fizemos o plano Nessa intenção de lá pra julho O final do ano engravidar Não agora E aí calhou de eu engravidar E eu não tô reclamando E nem vou reclamar Porque eu acho que é benção de Deus A gente queria muito um bebê E eu fico muito, muito, muito feliz, cara Transbordando Eu acho que eles queriam muito também É, vocês também Toda hora começando Pediam muito Tudo tava estranho Tudo bem O peito tá grande Não sei o que É Vocês falavam Kate, seu peito tá muito grande Você aumentou o silicone Eu falei, não, gente Eu queria falar, né? As... Outra produção aqui, né? Tá aqui vindo do leitezinho Falaram também no meu rosto Você tava com cara de banho Alguns falaram Kate, você tá engordando muito Eu não sei não E... Cara, é surreal A gente tava até pensando Imagina Se ela não tivesse É, eu ia ficar triste, tá? Porque vocês falaram que Tá grávida ou tá gorda? É Não, é um ponto legal A se falar Eu não iria ficar triste Eu iria correr atrás do prejuízo, né? E fazer uma dieta Porém É... Eu acho que se for uma pessoa Que tiver triste Pelo seu peso e tal Esses tipos de comentário Faz mal a pessoa, sabe? E aí a pessoa vai... É... Ficando neurótica, sabe? Tendo até doença, enfim Mas eu tô grávida sim Breve eu vou voltar aqui Pra contar pra vocês Como é que tá sendo A gestação e tudo mais Quantos meses eu tô Quantas semanas E tudo isso É... Mas o que que eu ia falar? Informar aqui o canal Não vai virar um canal Só de falar disso, né? É, não vai virar um canal De maternidade Vai ser acrescentado o assunto Isso Falaremos sim Vai ser tipo Um... Um a mais, sabe? Um que é mais Um extra Que é falar sobre a maternidade também Porque eu gosto de dividir Tudo da minha vida com vocês Eu estava, inclusive Eu estava agoniada Porque eu não podia contar Pra vocês Porque todo mundo fala Ah, espera três meses Espera três meses Eu não aguentei esperar três meses Eu estou com dois E já tô aqui contando pra vocês É mesmo Porque... Gente, eu tava agoniada Vocês comentavam Tipo, o que? Tipo, você tá grávida? E eu doida pra falar Sim, sim Eu tô grávida, cara Tipo, é uma coisa tão feliz Da minha vida É uma coisa que eu queria tanto Falar E dividir E no poder É meio ruim Eu acho que até por isso Eu me afastei um pouco Das redes sociais Porque eu não conseguia ficar Coisando Sem falar que eu tava grávida Porque eu queria muito contar pra vocês E também porque eu tava passando muito mal Muito É, eu tô... Ai, gente Eu não sei não, cara Véi É muito ruim É muitos sintomas ruins Eu enjoo com tudo Eu não consigo fazer comida Que eu enjoo É... Eu tenho dias que eu me sinto Como se eu estivesse doente Bom, isso aí você vai contar É, não É verdade Eu vou contar no próximo vídeo Não, fica muito longo aqui É... Vinhamos mesmo só pra dar A notícia A informação A notícia pra vocês Ainda essa semana eu libero o vídeo pra vocês De como eu descobri Tudo mais É, porque vai ter curiosidade, né Então, libera logo, você liga É, eu vou liberar Vamos ver se eu libero logo amanhã, talvez Né, a gente vai tentar editar pra liberar amanhã Como é que foi a reação de todo mundo Como é que foi a reação do Ezequiel E como é que foi a minha A reação do Ezequiel e do Kaique, né Porque eu queria ter contado separado O Kaique e o Ezequiel Só que o Ezequiel levou o Kaique E eu tava muito aboniada Não, não Vai ver Ai, esse cara tá muito chato Não, não Eles vão ver o vídeo Mas antes de terminar esse vídeo Eu queria contar mais uma novidade pra você Que tá grávida também, gente Vocês sabem que eu sou embaixadora da Aspa Cosméticos Essa empresa que eu sou apaixonada Todo mundo é incrível dessa empresa Dona Rosa, que é a dona É maravilhosa E eles fizeram uma promoção muito bacana Muito especial Já que mês que vem é Dia das Mães É o mês das mães, né É o mês das mães, né Ela fez o ensaio da Raca Caminelli Eu já tava louca pra que ela fizesse o meu ensaio também Porque ela arrasa nas fotos E a Aspa Cosméticos fez essa promoção muito bacana Que se você tá gravidinha, tá com barrigão E quer saber como participar Aqui na descrição desse vídeo Vai tá escrito tudinho Todas as regrinhas E como você participa desse ensaio Que é muito legal E eu também tô doida pra fazer o meu, né Já com barrigão E um presentão da Aspa Tanto pra gente, né Pra fazer o ensaio É, eu vou fazer o ensaio também Também E pra uma das leituras, né Uma leitora gravidinha E é isso, gente Vocês fiquem de olho Que breve virão mais assuntos Eu acho que eu vou liberar logo essa semana O que vocês estão curiosos Que é o Ezequiel sabendo A minha reação Que foi só um trechinho Minha mãe, nossa senhora É, o da tua mãe vai ser separado Porque eu quero postar um Só eu e a minha reação E a dele e do Kaique Porque o Kaique acabou sabendo o mesmo dia E contando pra família Que a gente filmou Contando pra todos da família Todos Vai ser separado, né Num bônusinho Foi muito engraçado Foi muito legal Então é isso A gente veio só compartilhar Essa nossa felicidade E essa nova novidade pra vocês Do nosso bebezinho É, que eu acho que eles vão ficar felizes também É E vem aí, Baby Kate L Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye